Depois de agregar novidades e experiência de condução únicas ao segmento de utilitários esportivos compactos com o 2008, a Peugeot traz agora mais uma excelente notícia, o lançamento da série especial 2008 Crossway. Como o próprio nome sugere, trata-se de uma versão aventureira e chega para potencializar a presença marcante e a robustez do belíssimo crossover 2008, já consolidado como referência na categoria de SUV compactos em diversos aspectos. A edição exclusiva também vai ao encontro do consumidor que busca um veículo confiável para explorar destinos diferentes e fugir do lugar comum, tudo isso sem abrir mão de uma boa dose de segurança e conforto. Segundo o modelo global da Peugeot fabricado no centro de produção de Porto Real, no estado do Rio de Janeiro, o 2008 assume um espírito ainda mais invocado e veste-se à altura dessa sua proposta aventureira limitada a 500 unidades. Baseado na versão Grif, o 2008 Crossway teve sua identidade criada pela equipe do Centro de Estilo da Peugeot Brasil, marcada essencialmente por equipamentos que ampliam a robustez e destacam a altura do solo do SUV, como as molduras em preto instaladas nas caixas de rodas e adesivos que cobrem toda a parte inferior das laterais do veículo. As rodas esportivas escurecidas de 16 polegadas são uma exclusividade da versão e aumentam o apelo agressivo e ousado da assinatura visual do crossover. A cor branca perolizada foi escolhida para ser a pintura padrão da série, evidenciando seu conjunto exclusivo, que inclui ainda retrovisores com capa cromada e equipados com pisca, além do adesivo com o logotipo da série Crossway, representado por uma bússola e coordenadas reais que remetem à modernidade da marca e levam o cliente a um ponto geográfico emblemático para a história da Peugeot no país. O resultado dessa combinação é um visual impactante, aventureiro e ao mesmo tempo elegante. O Peugeot 2008 Crossway nasceu para valorizar quem está a bordo e, por isso, tem um interior trabalhado no padrão aconchegante e sofisticado típico da marca. Os bancos em couro recebem bordados com a identificação da série nos assentos do motorista e passageiro e aos itens exclusivos soma-se o jogo de tapete personalizado. Uma das principais bandeiras da Peugeot, o iCockpit, também brilha por aqui, para oferecer uma experiência única de condução, que é garantida pelo volante Sport Drive, de dimensões reduzidas com ajustes de profundidade e altura, e o painel elevado, deixando tudo ao alcance das mãos para que o motorista mantenha sempre a atenção na estrada. Para combinar com o estilo de condução dos carros de competição, o modelo sai de fábrica com paddle shifts atrás do volante para as trocas manuais, que é mais um diferencial da série. Outro ponto de destaque no iCockpit é a central multimídia, com tela de 7 polegadas, sensível ao toque, intuitiva e compatível com o Apple CarPlay para espelhamento de smartphones. Dados como consumo e quilometragem rodada são disponibilizados no link MyPeugeot, que pode ser instalado em qualquer plataforma e funciona por meio de um aplicativo. O mesmo vale para o Easy MyPeugeot, que funciona como manual do proprietário para melhor conhecimento das funções mais utilizadas, só que em realidade aumentada. A lista de itens de série segue o padrão Peugeot. É bem ampla para tornar qualquer viagem muito mais agradável. O moderno ar-condicionado digital Pison, com três modos de operação, a direção elétrica com assistência variável, banco do motorista com regulagem de altura e seis airbags com oito pontos de proteção que não estão entre eles, além de todo o pacote de segurança já presente nas outras versões. O motor é o 1.6 Flex Start de 122 cavalos e 16,4 kgfm de torque, que aliado a um câmbio automático, é capaz de oferecer as melhores respostas tanto na cidade quanto na estrada. Com a chegada da série especial Crossway, a linha 2008 passa a oferecer uma configuração diferenciada e exclusiva do modelo, ficando ainda mais completa e atrativa frente à concorrência. Com a promessa de garantir experiências inesquecíveis a bordo, o 2008 Crossway ainda fortalece a gama de produtos Peugeot, que atualmente é a mais moderna já oferecida pela marca no mercado brasileiro. É a prova real de que não é preciso cruzar o mundo para encontrar lugares especiais. Bejo.